O celular vai pra tocar, tá igual o do Irandelmar Deixa eu ver quem é Alô? Quem gostaria de falar com ele? Robert Val, contador, só um minutinho Coxinha, pra tu Quem é Isaías? O Robert Val, contador Vixi, já prestou E o que será que essa carniça quer? Eu não vou atender não Mas coxinha, rapaz, deve ser alguma coisa importante aí relacionada à empresa Ou então é um posto de renda, machete, atende aí, senão o leão te pega De nada, deve ser bem o dinheiro que ele tá querendo Ou então um boleto pra pagar Eu nunca vi um contador pra arranjar tanta coisa pra gente pagar como esse tal de Robert Val Mas coxinha, rapaz E sabe de uma coisa? Me dá, me dá aí o celular Vou dizer tudo que tava entalado aqui na minha goela até hoje Isaías, quantos anos você tem? Por quê? Porque o que eu vou dizer aqui pra ele é proibido pra menor ouvir Não pode arranchar, que eu tenho mais de 30 anos Oh meu Deus! Alô, grande Robert Val, como é que tá a minha autarquia? Maior cientista da contabilidade do Brasil É ou não é, Isaías? E não é não, é? Aliás, Robert Val, você era que era pra tá fazendo a contabilidade da Microsoft Porque você é uma capacidade, uma potência É ou não é, Isaías? E não é não, é? Tá vendo aí, Isaías, que eficiência Ligando 24 horas antecipado pra avisar do pagamento que vai vencer Sim, maior contador do Brasil Cadê os blocos de nota que eu pedi no mês passado? Já tá pronto? Beleza Pois, Robert Val, um abração, minha autarquia Você é que é um caminhão carregado de imposto Um guia do ISS quitado É ou não é, Isaías? E não é não, é? Olha, me manda os boletos, vim e-mail pra eu pagar, viu? E aproveite e venha pegar os seus dois meses que tá atrasado Quer saber de uma coisa? Eu vou pagar logo é quatro Porque você, Robert Val, é uma potência Nada disso Eu vou pagar e faço questão de deixar logo antecipado dois meses Porque você merece minha autarquia Não esqueça de passar aqui não, viu, autarquia? Vai desligar porque quer Falta de cliente pra ser enrolado é que não é Vai se desligou, Isaías? Desligou Tu viu, Isaías? Mesmo na hora que eu ia começar a dizer que ele era ladrão Fim de uma erva desligou Vamos logo avisar pra todo mundo que amanhã não vai ter expediente aqui Mas coxinha, pra o contador não vir pegar aqui o dinheiro dele e dos pagamentos, mano? É por isso mesmo Tu acha que eu vou pagar um cagão daquele Pra fazer um trabalho velho fraco que ele faz? Eu quero é que ele gaste gasolina naquele carro fuleiragem dele indo e voltando Porque comigo é assim Contador fraco não procedeu A tesoura comeu E aí Amém.